Então nós seguimos as orientações do governo do estado em relação à vacinação contra a Covid-19 e desde o dia de ontem um novo público está recebendo a terceira dose da vacina, a dose de reforço, que é o público dos adolescentes na faixa etária dos 12 aos 17 anos, desde que já tenham quatro meses da sua segunda dose. Como que vai fazer, né? Quando eu falo em corujão, o pessoal pensa que vai estender até de madrugada, mas esse vai esticar um pouquinho só até a noite. Como que vai funcionar ali? Exato, Matheus. Hoje nós temos uma estratégia de vacinar num horário estendido, até o período das 20 horas da noite, em alguns pontos fixos do município. Como que faz para estar recebendo essa dose? Não só para os adolescentes, mas para todo o público, todas as pessoas que ainda não receberam as suas doses de reforço, ou segunda dose, ou até mesmo que ainda não conseguiu se imunizar com a sua primeira dose. Para todo o público. É só ir a algum dos pontos fixos, que serão no período da 1h30 da tarde até as 20 horas da noite, nas unidades básicas de saúde da Vila Ribeiro, do Marisabel e Santa Clara, e da Vila Cláudia e Rural. E no período da manhã nós também continuamos com um ponto fixo nas outras, nas demais UBSs, que é no Bonfim, no Fiúza, Jardim Paraná, Marisabel e Vila Operária. A quarta dose, quem está podendo receber, né, Aline? Nesse momento, seguindo também as orientações do governo do estado, a quarta dose, todas aquelas pessoas que têm mais de 60 anos podem receber, e os imunossuprimidos acima de 18 anos. E aí E aí E aí